Eu sou mãe. Eu não posso deixar minha filha Jéssica correr o risco de o quê? Apanhar dessa gangue dos biquínis. Me perdoa, senhor. Depois do sonho que eu tive, é melhor estragar o negócio do que estragarem com a minha Jéssica. Isso é que não. Fica bem escondidinho ali. Quem? Ah, garoto. Quer me matar do coração, é? O que você tá fazendo aí? Isso são os biquínis de Jéssica, dona Jo? Sim, são. Eu quero esconder eles aí. E você? Tá fazendo o quê escondido aí? Eu tô me escondendo porque as pessoas querem me matar e o que sobrar de mim a Angel vai me matar quando descobrir porque agora também deu problema na bateria do ônibus, entendeu? Ah, mas peraí. Você não é o maluco aí das elétricas? Inventa uma gambiarra. Eu não tinha pensado nisso, dona Jo. Eu posso, de repente, com um pouquinho de alumínio e um pouquinho de cuspe antigo, consertar essa bateria. Olha aqui, bico calado. Você não vai contar pra Jéssica que eu vou deixar isso escondido aqui, ok? Eu vou deixar isso escondido aqui, ok? 1, 2, 3, 4 A CIDADE BAPA Que horror! Nossa, que horror! Curtiu? Menino, isso não é oxiúros, não. Quando eu tive verme, eu fiquei com uma coceira no furingo igual, hein? Legal pra você, né? Mas eu, por sua vez, estava dançando os passos aí de axé-break. Nossa, os espíritos do break devem estar se contorcendo lá no caixão, né? Igual os zumbis do thriller do Michael Jackson. Você sabe dançar thriller? Meu amor, óbvio que eu sei. Antigamente, o Fantástico foi fazer uma reportagem lá em Murundu sobre o break dance. Adivinha qual criança viada que ficou dançando na praça, ó? Dando pinta e arrasando. Quem? Quem você acha? Juninho Bill? Eu, meu amor. Eu tenho a alma do break nas minhas entranhas, tá? Ah, então eu quero ver você dançar no break. Quero ver, faz aí a dancinha. Para com o nome do palma, não! Para! Eu tenho que me aquecer, cara. Não é assim. Tá com frio? Não, não, não. É só você dançar que você aquece. Eu tô com o meu corpo frio, preciso de um alongamento, aquecer. Me ajuda aqui no aquecimento. Aí eu faço pra você o break, cara. Ó, me ajuda aqui a panturrilha, eu tenho que alongar. Ajuda! Ai, gente, pelo amor... Não tô acreditando, gente, eu travei. O que é que aconteceu? Ferdinando, o que é que aconteceu? Eu travei a coluna fiado! Me ajuda aqui, Maicon, outra vez. Como é que eu vou ajudar, Ferdinando? Gente, eu tô travada. Me ajuda. Gente, é muito exibido. Levanta daí, zeladora! Olha... Eu não tô nem com forças pra falar o meu bordão. Eu tô travada. É sério, me ajuda, gente. Quer uma massagem? Ah, eu quero. Eu tô precisando. Peraí. Gente, mas eu... Amor mesmo? Não, é ele que tá precisando de uma massagem. Não, não viaja. Eu não tenho mão pra fazer massagem nele. Eu vou fazer em você, pra você relaxar e você fazer nele. Ah, tá. Gente, eu tô... Gente, você tá duro. Não, ainda não. Deixa eu ver. Vai. Gente, você tá muito duro aqui no homoplata, hein? Gente, alguém pode me ajudar aqui? Por favor! É sério isso? Que linda! Eu sou super a favor de te deixar livre as focas, sabia? Ó, não se empolga... Não se empolga não, que eu vou encostar em você. Cuidado, Índia. Me ajuda. Vai, Ferdinando. Ai, me ajuda, gente. Você peidou, Ferdinando. Claro. Pelo amor de Deus. Que isso? Ah, gente. É, vou embora. Tem que entender. Foi embora. Foi o barulho da minha coluna. Por que você tá com a coluna assim, gente? Eu fui mostrar o break pra ele, fui me alongar e aí travei, cara. Você não pode dançar, você não tem articulação pra dançar break, Ferdinando. Você devia ter perguntado pra mim, cara. Tá louca que eu não tenho articulação, né, meu amor? Pra você chegar aos meus pés, você tem que comer muito arroz e feijão, linda. Eu não tenho condição de comer a quantidade de arroz e feijão que você já comeu.